Forró da Malagueta A maior razão de viver é você Não sei mais o que pensar Se perde a vontade de amar Outro alguém Tô sem fome, tô sem ar Se vejo seu retrato, começo a chorar Volta, meu bem Já não aguento mais chorar escondido O meu coração nem fala comigo Sei que é tarde pra pedir perdão Mas fala pra mim Se meu beijo você já esqueceu Se o teu amor por mim já morreu Se acabou, diz que sim Se não volta pra mim Forró da Malagueta Não sei mais o que pensar Se perde a vontade de amar Outro alguém Tô sem fome, tô sem ar Se vejo seu retrato, começo a chorar Volta, meu bem Já não aguento mais chorar escondido O meu coração nem fala comigo Sei que é tarde pra pedir perdão Mas fala pra mim Mas fala pra mim Se meu beijo você já esqueceu Se o teu amor por mim já morreu Se o teu amor por mim já morreu Se acabou, diz que sim Se não volta pra mim Já não aguento mais chorar escondido O meu coração nem fala comigo Sei que é tarde pra pedir perdão Mas fala pra mim Se meu beijo você já esqueceu Se o teu amor por mim já morreu Se acabou, diz que sim Se não volta pra mim Forró da Malagueta O tempo passou Eu não te esqueci E seu teu amor Se eternizou em mim Ontem eu sonhei Com você aqui A gente fez amor Foi um amor sem fim Espero que não Esqueça amor Esqueça amor Eu vou te esperar aqui Passo o tempo que for Serei sempre o amor Da sua vida Eu vou te provar Que sempre te amei Você é o amor Você é o amor Da minha vida Volta e vem me amar Não tem você em você Amor da minha vida Ontem eu sonhei Ontem eu sonhei Amor da minha vida Só eu sei a falta que você me faz Amor 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 que de mim Você é o amor da minha vida Volte e vem me amar, não vivo sem você Serei sempre o amor da sua vida Eu vou te provar que sempre te amei Amor da minha vida Forró da Malagueta Amor Forró da Malagueta Fiz os meus pedidos Te contei quase todos os segredos Até lembrei o que tinha esquecido Desisti porque não era mais tão cedo Não tinha percebido Que um dia enfrentei aqueles medos E os sonhos que não eram mais felizes Acabaram com um gosto bem azedo Não vou chorar Te espero até amanhecer Pra me acalmar Só preciso ficar com você Forró da Malagueta Forró da Malagueta Não tinha percebido Que um dia enfrentei aqueles medos E os sonhos que não eram mais felizes Acabaram com um gosto bem azedo Não vou chorar Não vou chorar Te espero até amanhecer Pra me acalmar Só preciso ficar com você Não vou chorar Não vou chorar Te espero até amanhecer Pra me acalmar Só preciso ficar com você Forró da Malagueta Forró da Malagueta Estou perdido sem você Oh meu grande amor As lembranças e os momentos lindos que você deixou Que você deixou Não faz assim comigo Eu te amo meu amor Você é tudo que eu preciso Tem pena do meu coração 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 arrependido Coração arrependido Oh meu grande amor Oh meu grande amor Não vai embora Sem ter você Sem ter você Aqui comigo Aqui comigo Não vou suportar Só você Me faz feliz Me faz feliz Me faz feliz Me faz sonhar Forró da Malagueta Solidão Solidão É o que eu sinto Sem você Ao meu lado Não vou suportar Essa saudade Essa saudade Que eu sinto Só você Só você Me faz feliz Me faz feliz E me faz sonhar Oh meu grande amor Coração arrependido Coração arrependido Forró da Malagueta Forró da Malagueta Se você quer Se você quer Pode ir embora Não vou mais te prender Aqui comigo Juro Juro não vou mais Preciso entender E agora tanto faz Chega de sofrer Tanto fiz para ficar do teu lado Mas você não entendeu Ainda vem com esse papo furado Que o errado aqui sou eu Eu te amei Como jamais amei ninguém Me entreguei Fiz tudo por você e sei Pensar em mim Te entreguei meu coração E o que eu pensei Que era amor Era ilusão Forró da Malagueta Se você quer Pode ir embora Não vou mais Não vou mais te prender Aqui comigo Juro não vou mais Preciso entender Que agora tanto faz Chega de sofrer Eu te amei Eu te amei Como jamais amei ninguém Me entreguei Me entreguei Eu sei Eu te amei Eu te amei meu coração e o que eu pensei que era amor era ilusão se você quer pode ir embora não vou mais te prender aqui comigo Forró da Malagueta sempre que eu penso em você ouço a voz do coração me dizendo que não sei viver amor sem você te amo demais preciso desse amor lembro da nossa primeira vez nossas juras de amor o teu corpo no colado ao meu como esquecer é por isso amor que eu só penso em você eu te amo demais só penso em você então vem pra mim me enche de amor necessito sentir teu prazer eu te amo demais não vivo sem você o teu corpo não é como um labirinto eu me perco em cada amanhecer sempre que eu penso em você ouço a voz do coração me dizendo que não sei viver amor sem você te amo demais preciso desse amor lembro da nossa primeira vez nossas juras de amor nossas juras de amor o teu corpo no colado ao meu como esquecer é por isso amor que eu só penso em você eu te amo demais só penso em você então vem pra mim me enche de amor necessito sentir teu prazer eu te amo demais não vivo sem você o teu corpo não é como um labirinto eu me perco em cada amanhecer eu te amo demais só penso em você então vem pra mim me enche de amor necessito sentir teu prazer eu te amo eu te amo demais não vivo sem você o teu corpo nu é como um labirinto eu me perco em cada amanhecer forró da malagueta forró da malagueta quando te vejo sinto frio e o meu coração desesperado você sempre me dizendo não fala pra mim que eu não mereço toda essa dor não faz assim não me deixe aqui no frio da solidão se você sentir a dor que estou sentindo vai voltar e as lágrimas que você ver caindo vão secar se você sentir a dor que estou sentindo vai voltar e as lágrimas que você ver caindo vão secar de amor de amor de amor vem cura essa dor de amor de amor e as lágrimas se você sentir a dor e as lágrimas de amor fala pra mim que eu não mereço toda essa dor não faz assim não me deixe aqui No frio da solidão Se você sentir a dor que estou sentindo, vai voltar E as lágrimas que você vê caindo, vão secar Se você sentir a dor que estou sentindo, vai voltar E as lágrimas que você vê caindo, vão secar De amor, de amor, de amor Vem curar essa dor De amor, de amor Forró da Malagueta Se você sentir a dor que estou sentindo, vai voltar E as lágrimas que você vê caindo, vão secar De amor, de amor Vem curar essa dor De amor, de amor Forró da Malagueta Fiquei longe, constante, pensando em você Procurei um novo amor, tão doce teu sabor Como eu fui boba Tão doce teu toque, eu quero outra vez Escuta, volte, eu amo você Chuva cai, o vento traz lembranças de você A noite cai, a dor aumenta mais Me enganei com este homem Tente perdoar Estou sofrendo, meu amor Preciso te amar A dor não vira tua voz Ficar perto de você Essa distância Essa distância quer me matar Estou ficando louca Ainda te espero aqui Amor, não esqueça de mim Era um amor de mentiras Na cama eu fico louca, louca Na cama eu fico louca, louca Eu rolo pela cama, cama Pensando em nós dois, nós dois Na cama eu fico louca, louca Na cama eu fico louca, louca Eu rolo pela cama, cama Pensando em nós dois, nós dois, nós dois Forró da Malagueta Fiquei longe, distante Pensando em você Procurei um novo amor Tão doce o teu sabor Como eu fui boba Tão doce o teu toque Eu quero outra vez Escuta, volte Eu amo você A chuva cai E o vento traz Lembranças de você A noite cai A dor aumenta mais Me enganei Me enganei Com este homem Tente perdoar Estou sofrendo Meu amor Preciso te amar Adoro ouvir a tua voz Ficar perto de você Essa distância quer me matar Estou ficando louca Ainda te espero aqui Amor não esqueça de mim Era um amor de mentiras Na cama eu fico louca, louca Na cama eu fico louca, louca Eu rolo pela cama, cama Pensando em nós dois, nós dois Na cama eu fico louca, louca Na cama eu fico louca, louca Eu rolo pela cama, cama Pensando em nós dois, nós dois Na cama eu fico louca, louca Forró da Malagueta Foi bom te amar Não consigo esquecer Um beijo teu Das noites de amor Você me deixou De um jeito que não dá mais pra cantar Assim dói demais Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço amor Não me deixe assim Você nem pensou Não me deu valor Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nenhuma chance Pra provar a todo aquele amor Que eu tinha pra você Você nem pensou Você nem pensou Você nem pensou Não me deu valor Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu Não me deu nenhuma chance Pra provar a todo aquele amor Que eu tinha pra você Forró da Malagueta Foi bom te amar Não consigo esquecer Um beijo teu Das noites de amor Você me deixou De um jeito que não dá mais pra aguentar Assim dói demais Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento Um sentimento tão forte Assim E é por isso que eu te peço amor Não me deixe assim Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nenhuma chance Pra provar a todo aquele amor Que eu tinha pra você Que eu tinha pra você Você nem pensou Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nenhuma chance Pra provar a todo aquele amor Que eu tinha pra você Forró da Malagueta Forró da Malagueta Forró da Malagueta Forró da Malagueta Não sou feliz Não sou feliz Longe de você Longe de você Te amo e não quero Jamais te perder Desculpa o que fiz Fui feliz Ver em teu coração Se te magoei Peço perdão Fui feliz Já não te quero mais Já não dá mais Você me usou Brincou com o coração De quem te amou Não faz assim Não seja ruim Te peço uma chance Volta pra mim Tudo desabou Tudo desabou Caiu sobre mim Porque tudo acabou Assim Fui feliz Já não te quero mais Já não dá mais Você me usou Brincou com o coração De quem te amou Fui feliz Já não te quero mais Já não dá mais Você me usou Brincou com o coração De quem te amou Forró da Malagueta Fui feliz Fui feliz Fui feliz Já não te quero mais Já não dá mais Você me usou Brincou com o coração Brincou com o coração De quem te amou Brincou com o coração 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 de quem te amou Forró da Malagueta Eu já tentei te esquecer Tirar você do coração Mas você tá grudada em mim Acho que vou te amar pra sempre Eu já pensei em me mudar Deixar você não conseguir Por que que eu fui me apaixonar Você não sai Amor da minha mente Só você Que me faz amar É você Que me faz sonhar O amor Que ficou em mim É você Que me deixa assim Só você Que me faz amar É você Que me faz sonhar O amor Que ficou em mim É você Que me deixa assim Forró da Malagueta Eu já tentei te esquecer Tirar você do coração Mas você tá grudada em mim Acho que vou te amar pra sempre Eu já pensei em me mudar Deixar você não conseguir Por que que eu fui me apaixonar Você não sai Amor da minha mente Amor da minha mente É você Que me deixa assim Só você Que me faz amar É você Que me faz sonhar O amor Que ficou em mim É você É você Que me deixa assim Só você Me deixa assim Forró da Malagueta Amor Por que você Me deixou aqui Preciso de você Vem cuidar de mim Será que esqueceu Todo amor que me deu Foi embora e levou Com você nosso amor Eu não posso viver De solidão Eu quero que você Salve meu coração Você me faz tão bem Quero ser teu refém Se você me quiser Eu te quero também Te dou amor Se você voltar pra mim Te prometo dar o meu amor Até o fim Te dou amor Se você voltar pra mim Te prometo dar o meu amor Até o fim Até o fim Amor Por que você Me deixou aqui Preciso de você Vem cuidar de mim Será que esqueceu Todo amor que me deu Todo amor que me deu Foi embora e levou Com você nosso amor Eu não posso viver De solidão De solidão Eu quero que você Salve o meu coração Você me faz tão bem Quero ser teu refém Se você me quiser Eu te quero também Te dou amor Se você voltar pra mim Te prometo dar o meu amor Até o fim Até o fim Te dou amor Se você voltar pra mim Te prometo dar o meu amor Até o fim Até o fim Te dou amor Se você voltar pra mim Te prometo dar o meu amor Até o fim Até o fim Forró da Malagueta Até o fim Até o fim Vou te amar Pra sempre meu amor Forró da Malagueta Já não dá pra ficar Já não dá pra ficar E vou sofrer E vou sofrer com você Te dou meu coração Todo pra você Todo pra você Pra você Yeah Vou te amar Pra sempre meu amor E vamos juntos E vamos juntos viver esse sonho Esquecer tudo o que passou Vou te amar Pra sempre meu amor Forró da Malagueta Já não dá pra ficar Assim brincando de amar Se você vacilar vai me perder Já fiz juras de amor E você não deu valor Será que tem medo de me dizer? Eu não quis me entregar Tenho medo de errar Outra vez Com você Eu já sofri demais Com outro rapaz Será que vou sofrer Com você? Te dou meu coração Todo Pra você Pra você Yeah Vou te amar Pra sempre meu amor E vamos juntos E vamos juntos viver esse sonho Esquecer tudo o que passou Vou te amar Vou te amar Pra sempre meu amor Vou te amar Pra sempre meu amor Vou te amar Pra sempre meu amor Pra sempre meu amor Pra sempre meu amor